Ao fazer um panorama da realidade atual desse Conselho, que completou no passado dia 29 de março 52 anos da sua criação, Carlos Silva destacou os principais ganhos alcançados nos últimos anos, fruto de alguns investimentos realizados em curso e vários outros já delineados. Entretanto, os dados do Ministério da Coesão Territorial, revelados recentemente, colocam o município de Santa Cruz entre os mais pobres do país, facto visto com estranheza por Carlos Silva, que entende que o município transmite confiança. Hoje não tem um município de Santa Cruz que transmite confiança, primeiro. Hoje não tem um município de Santa Cruz, apesar de pesares, até porque não pode ir registrar a reação de pessoas que estão hoje para aqueles resultados do Ministério da Coesão Territorial. Tudo está estranho, porque hoje não tem um município que te inspira confiança, um município que te dá mais garantia, um município onde eu te sinto mais seguro para o futuro. De modo que a perspectiva é boa e nesse quadro de festa é a primeira vez que nos festeja a festa no Santiago Maior com uma agenda econômica extremamente importante. Desde logo, Santa Cruz é questão de água. Santa Cruz tem água, metade do problema se tem resolvido. Reforça que está-se a apostar na dessalinização de água, pois defende que Santa Cruz não tem falta de água, e sim desafios de tratamento de água. No texto, não é uma barragem também que é suficiente, porque com a barragem se chove, mas com a água de mar de tratado, a água não tem sempre. Acrescentou ainda que já se chegou a um entendimento para a indemnização dos trabalhadores da empresa Justino Lopes e acredita que o dossiê, no seu todo, vai ser concluído brevemente, tendo em conta que Justino Lopes é o motor do desenvolvimento económico e social de Santa Cruz.